Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu acho que é melhor tu fazer uns 2 skills de vantagem e sair É o que eu faria, é o que eu faria mesmo, sério Tenta aí no seu máximo, sério O que vai ser difícil vai, porque ele vai para um lado e volta para o outro É só mais doido Ah, ele sai Esse arranjadão dele não tem como não Deixa eu telar ele aqui Olha lá, olha lá, que cara ruim mano Ele tá com pouco HP também Nossa, ele não parla Olha isso, que cara bundão Ele tava tentando no toquinho, aí viu que não ia conseguir Caramba, mano É, nosso querido amigo, o Pedro tá sofrendo um pouco, né Sofrendo bastante Ele já aparece com o rajadão, mano E dá o rajadão antes de aparecer É bom tu escutar o rajadão primeiro para depois colocar a cara, é melhor Pegou a pretinha Tomou Se quiser fazer um kill aí de diferença e vazar É o que eu aconselho, ele deve ter falado alguma coisinha aí Só, só ir embora, hein Só tirar o putezinho e ir embora, hein Recomendável, né Recomendável É, agora já era Voltou com o AK Nossa, que cagão, mano Ele vai para um lado e volta para o outro 15x15, hein Dente por dente, ouro por ouro Ping em mim E aí É, xizão difícil assim, vem fazer essas sápias de decisão Menino treloso, quer comer biscoito, biscoito treloso Só vi tarela, tem morango chocolate, doce de leite, os melhores favores Ai, boa decisão Vai se não é nada Vai brincar com o perigo Ihhh É, agora tem que ir, né, mano Acho que ainda dá, acho que ainda dá, hein, Pedra Faz nesse aí, pô Aí, perigo Aí, aí, onde o perigo mora Corre Aí, ó Corre Ganhou, hein Ganhou